Boa tarde galerinha do canal da S10 Fizeiro, trouxe mais uma máquina Chevrolet D20 1996 Diesel Se interessa essa potência, vamos ver essa máquina de perto, pegue seu jeito na troca de qualquer lugar do Brasil Para você que está procurando a Chevrolet D20, gabine dupla, carro de procedência Que serve essa máquina, me chama no WhatsApp agora, que eu vou deixar aqui para você, olha só as rodas dela Essa aqui é a gabine dupla, se você já se inscreveu no canal, você vai estar por dentro Que amanhã eu vou trazer novidade aqui no nosso canal, S10 Fizeiro, compra e venda de veículo Chevrolet D20 1996, gabine dupla, nós vamos ver essa máquina, motor Perkins Isso aqui é máquina, se você quiser uma D20, qualquer veículo que você quiser, você me chama no WhatsApp agora Tem detalhezinho de uso? Tem, mas é uma caminhonetona relíquia Que se encontra na nossa loja S10 Fizeiro, compra e venda de veículos Gabine dupla, toda selada, toda original Ela está toda selada Todos os vidros originais dela ainda Chevrolet D20 D20 D80 D86 D86 Você pega essa máquina? Pega o seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil Você vai bater de D20 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 D26 Gabine dupla Olha só ela por dentro, vamos ver a parte de trás da bruta Olha só essa D20 por dentro Gabine dupla É relíquia, para quem gosta de relíquia Olha o teto dela, toda forrada o teto dela Essa aqui é uma relicona Chevrolet D20 1986 Isso aqui já foi carrão E até hoje ainda é, até hoje tem nome Se você tem entendimento Adereço me chama no WhatsApp agora 6299923 Vou fazer ela hoje para você 6671 Chama no WhatsApp aí Vou fazer ela hoje para você 65 mil Eu faço ela hoje para você 65 mil Você vai bater de D20 Gabine dupla 1900 900 900 900 900 900 900 900 A gente não sabe o que é isso.